TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu pra construir. Sofá em box, esse é meu sofá. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. TVC Agora! Salve, salve, família Três Lagoenses! Estou de volta com TVC Agora na sua TVC HD, canal 13.1. Estamos ao vivo nas ondas sonoras da Cultura FM. Eu sempre agradeço, né, esta carona amiga aí dos meus amigos que estão transitando por Três Lagoas e também a sua audiência, meu amigo que mora na zona rural de Três Lagoas, mas está sintonizado na Cultura FM. Tem muita gente, inclusive, aí ouvindo a cultura e aproveitando pra ficar comigo neste momento. Claro, gente, calma. O pessoal aí das redes sociais que também sempre participam, facebook.com, cultura TVC, facebook.com, jpnews.ms. Já deixa o seu like, comenta e compartilha aí no Facebook pra mais gente chegar e fazer parte deste programa que é tão importante a sua participação. Vamos então aos destaques do TVC Agora desta quarta-feira. Atenção que você está desempregado ou quer mudar de área de trabalho, tem cursos profissionalizantes pra Três Lagoas e de forma gratuita. Três Lagoas registrou 26 casos suspeitos de dengue e moradores continuam reclamando de terrenos baldios sujos. Ei, meu Deus do céu, isso não muda, hein, gente? É, bom, o TVC Agora tem o Israel Espíndola e também tem ela, Mari Verdam. Olá, Israel, bom dia, bom dia. Família TVC Agora, quarta-feira, estamos aí no meio da semana trazendo informação, notícia e também participação, viu? E falando em participação, a promoção Pix Verde e Amarelo tá bombando. Sexta-feira tem mais R$ 1.200 pra você concorrer, então não perde tempo não, participe. E no TVC Agora, além de muita informação, entretenimento, Israel Espíndola e Mari Verdam, você vai conferir também. Bom dia, Israel e bom dia a todos que nos acompanham. Hoje eu trago notícia boa, viu? Nos últimos meses a gente acompanhou diversas altas aí nos preços dos combustíveis em Mato Grosso do Sul e no Brasil inteiro. No entanto, essa semana houve uma queda aí nos valores. Daqui a pouco eu trago outras informações sobre essa notícia, que pode aliviar o bolso dos motoristas. Acidente com vítima fatal no trevo do Montanini na BR-158. É o que você vai ficar sabendo em instantes. Moradores reclamam de terrenos baldios sujos e Prefeitura inicia serviço de roçada. Está no ar pela TVCHD e pela Cultura FM, TVC Agora. TVC Agora. Muito bem, obrigado pela sua companhia, por abrir a sua residência, pegar o controle da TV e sintonizar no TVC Agora. Eu sou Israel Espíndola. E eu sou Mari Vardã. Mari, além de informação, promoção, acabei esquecendo. Hoje também temos A Casa É Sua, dentro do TVC, que veio para agregar, aumentar ainda mais a nossa família. E também o RCN Esportes. Com certeza. E você sabe quem jogou ontem à noite? Quem? O Corinthians e Boca Juniors. E quem ganhou? Isso que é corintiana raiz. Não, eu só quero ouvir de você. Eu quero ouvir de você, senhora. Verde, verde e não sabe quem ganhou. Quem ganhou? Não, mas o verde aqui é para a promoção Pix Verde Amarelo. Ah, se saiu. Não, espera aí. Muito bem. O Corinthians venceu. E o Pix Verde Amarelo, como você mesmo disse, está bombando. Sexta-feira agora tem R$ 1.200,00, divididos em R$ 500,00. Para você que está nos acompanhando. Também para o cliente do nosso cliente. E o vendedor também ganha nessa. Ainda ganha para participar. É muito fácil. Basta mandar a sua mensagem de texto para esse WhatsApp. Não funcionou. Esse WhatsApp. Aê! E aí você vai receber aí uma mensagem nossa com o link. Pode clicar tranquilamente. Despreocupado. Porque é seguro. As pessoas estão com medo de clicar nesse link. Links que te mandam de outros números, você clica, né? Pois é. Agora o nosso, que é seguro, você vai cair com medo. Pode clicar, preenche. É rápido, fácil, intuitivo. E a palavra-chave é? México. Pronto. E aí, Lá? Lembrando que México foi a palavra-chave. Foi a torcida da semana passada. Que levou aí R$ 500,00 para casa. Muito bem. Então já participa aí com a gente. Participa também dessa promoção. Participa conosco. Olha aí o que é então, Mari Verde. Gente, aí tem valor, hein? Olha. Mari Verde, R$ 500,00. Olha, estamos aguardando. Startou? Play. Bora. Olha, uma boa notícia para o bolso do consumidor que vem sendo maltratado pela inflação, principalmente quando se trata de combustíveis. Porém, nessa semana, após a aprovação de um novo pacote do governo federal, que reduziu os tributos federais, pois é, começa já a sentir aí no bolso a redução nos preços. A reportagem é do Flávio Veras. Queda no valor da gasolina faz tempo que os motoristas não recebem essa notícia. Um alívio para o bolso do trabalhador que vem sofrendo com a crise econômica desencadeada no Brasil e no mundo. De acordo com os economistas, os fatores são diversos, como reflexos à pandemia da Covid-19 e também à guerra na Ucrânia. Para o trabalhador, falta um pouco mais de empenho da Petrobras, estatal que controla os valores dos combustíveis no Brasil e também dos governos federal e estadual. Pelo menos, é essa a visão do operador de máquinas agrícolas, Daniel de Souza. Segundo ele, no estado de São Paulo, o preço está mais em conta. Ah, para mim aliviou, mas nem tanto, né? Para mim, eu acho que preciso de baixar mais, né? Paguei ali agora, acabei de pagar, foi R$ 7,67 no litro da gasolina. Para mim, está alto, né? A vista do outro lado ali, que está R$ 5,98, não me recordo, mas está mais barato ali do outro lado, sabe? O pedreiro Edgardo Santos reconhece que os combustíveis elevados impulsionam os valores de vários produtos, como os alimentos, por exemplo. Portanto, ele espera que agora o preço da alimentação também possa cair. Eu acho que, em forma, pode baixar em geral, né? Não é só para gasolina, o diesel é tudo, né? Porque para todo mundo vai fazer uma diferença grande. Os motoristas acompanharam diversas altas dos combustíveis nos últimos meses. No entanto, essa semana, uma notícia boa. O valor médio da gasolina caiu R$ 0,30. Um auxílio principalmente para aqueles que usam o veículo para trabalhar. Esse é o caso do comerciante Valmir Machado. Para ele, queda na gasolina é um alívio grande. Se baixasse mais ainda, seria melhor, melhor para mim que faça corrida por aí. Um dos fatores que provocou a queda foi a redução a zero do valor dos impostos federais cobrados pela União, como o PIS, PASEP e também o CONFINS. Esses impostos foram zerados pela Lei Complementar 194 de 2022 do governo federal, que fica em vigor até dezembro deste ano. Antes disso, a gasolina chegou a ultrapassar R$ 7,00 em Três Lagoas. Outra medida pode estar contribuindo para a queda dos valores, na qual redução do preço médio ponderado ao consumidor final, o PMPF, aprovado pelo governo do Estado. Até então, a referência do cálculo para o ICMS era de R$ 5,64 e alíquota de 30%. Isso correspondia a R$ 1,69 por litro de combustível. Agora, a redução do PMPF leva o preço para R$ 4,69, reduzindo a arrecadação do tributo estadual para R$ 1,40. E a gente continua ainda falando sobre essa redução de combustível daqui a pouco, porque agora eu tenho um recado importante para você, meu amigo, que quer dizer adeus, aluguel, estou recebendo o Renato. Seja bem-vindo, Renato, ao TVC agora, porque nós vamos falar de residencial condomínio e residencial Bela Vista. Que empreendimento fantástico aqui em Três Lagoas. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos. Realmente um empreendimento inovador para a região de Três Lagoas, trazendo um conceito de área gourmet, quadra poliesportiva, piscinas, academias, onde o morador poderá usufruir toda essa estrutura sem sair do condomínio. O condomínio fechado. Pois é. Fechado com portaria 24 horas, com toda a segurança aí. Segurança e estrutura, né? O morador está ali, ele não tem o trabalho de sair de casa para poder ir para uma piscina, não tem o trabalho de sair para poder fazer uma academia, não tem que pegar trânsito, carro, se expulsa. A gasolina, vimos aí que a gasolina está cara. Está alta ainda, né? Está alta, né? Não abaixou o tanto que a gente queria que abaixasse, né? Então, assim, somos uma empresa do Estado de São Paulo, ainda de empreendimentos, né? Onde já realizamos aí, entre nossas empresas, há mais de 40 anos no mercado da construção, agora entrando na construção civil, né? Nessa parte de condomínios, trazendo para Três Lagoas o nosso empreendimento. Agora, Renato, quando a gente oferece todo esse pacote, piscina, quiosco, churrasqueira, portaria 24 horas, os nossos amigos aí de casa falaram, ah, isso é mais um condomínio para rico. E, na verdade, eu queria que você falasse as parcelas desse residencial Bela Vista. Exatamente, Zéu, isso aí é totalmente ao contrário. Isso é um condomínio visando o público trabalhador aí das empresas, né? Que temos aqui na região, que são bastante, né? Então, assim, é acessível, né? Um empreendimento onde o morador, onde o cliente poderá adquirir a sua casa própria a partir de parcelas aí de R$ 398. O que é isso, meu amigo? Repete! Perdão, parcelas de R$ 498, né? Mesmo assim, mesmo assim, é uma parcela acessível. Poderá ainda utilizar o FGTS, né? Ó! Cada um poderá utilizar o seu FGTS e, sim, é um empreendimento totalmente financiado pela Caixa, né? Tem o respaldo da Caixa Econômica Federal, aprovado tudo pela Caixa Econômica também. E uma localização ótima, não é isso? Uma localização privilegiada, próxima, menos de cinco minutos do shopping de Três Lagoas, é uma residencial Montanini, o bairro. Localização impecável, uma área nobre aqui de Três Lagoas, que está crescendo. É bom você que tem essa visão de mercado, visão imobiliária, olha, dá uma atentada para este local aí. É, com toda a infraestrutura já do bairro ali, com água, esgoto, tudo já interligado, né? Muito bom! E, assim, é realmente um empreendimento inovador. É duro falar, mas não tem ainda na cidade, com esse público, com essa faixa de preço, com toda essa estrutura de lazer. Onde é que eu encontro a Indy para a gente conversar, negociar e conhecer de perto esse empreendimento? É, nós estamos com um plantão de vendas na avenida... Capitão Olinto Mancini, está aqui na minha cola. Principal. 1.011, Capitão Olinto Mancini, 1.011, você conversa com o Renato, como o nome do nosso outro amigo lá, o nosso corretor lá. Senhor Altair. Senhor Altair também está lá. E temos toda a equipe de corretores lá também, prontos para atender todo mundo que for lá. Lembrando que o nosso lançamento de vendas vai ser a partir do dia 15. Vamos fazer um evento, o lançamento de vendas do dia 15 agora. Ó, fique atento então, meu amigo. Perca a oportunidade. Temos interessados, já temos bastante interessados. Eu mesmo sou um, rapaz, precisando da minha casa própria. Diga adeus para o aluguel. More com todo o conforto de uma portaria, 24 horas, piscina, quiosca, churrasqueira, área de lazer. Você, meu amigão, passa o dia inteiro trabalhando, quando chega em casa tem que passar por perrengue, negativo residenciar o condomínio Bela Vista. Renato, certo? Muito obrigado. Valeu, meu irmão. Sucesso. Pode sair por aqui. Valeu, tudo de bom. Bom, e a gente segue ainda falando dos combustíveis, só que agora vamos para a Campo Grande, porque eu converso agora com ela, a nossa correspondente da capital, sorridente jornalista Glória Maria. Glória, reduziu os combustíveis por aí também? Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC agora. Israel, aqui caiu bastante o valor do litro da gasolina. Aqui na capital, a gasolina estava perto dos R$ 8,00 em alguns postos. E nesses últimos dias, o valor vem caindo. E hoje, os motoristas já encontram o litro abaixo dos R$ 6,00. Os valores variam entre R$ 5,95 e R$ 5,99 na maioria dos postos. Em Ponta Porã, a gasolina chegou a R$ 6,59, mais barata que no lado paraguaio. Em Dourados, a gasolina pode ser encontrada por R$ 6,39 e em alguns postos por R$ 6,59. Já na fronteira com a Bolívia, os corumbaenses encontram um litro da gasolina por R$ 6,99. De acordo com informações do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lubrificantes daqui do Mato Grosso do Sul, o Simpetro, esses valores devem cair ainda mais caso o governo do Estado não consiga reverter na Justiça a aplicação do limite de 17% para a pauta fiscal sobre o combustível que hoje está em 30%. Israel? Certo, Glória Maria. Obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho para você e toda a equipe da CBN Campo Grande. Obrigada, Israel. Até mais. Ei, meus amigos, hein? Preço da gasolina caindo, né? Quem diria? Só espero que se mantenha, né? Porque tem muitas coisas que só passam o melzinho e depois vem aquela paulada. Brasil. Lembra que esse ano tem, hein? Ou se tem. Mari Verdant. Israel. Estou precisando de uma ajuda financeira. Ah, você está falando com a pessoa errada. Ué? Como errada, minha filha? Eu não tenho dinheiro, mas eu trago dinheiro através do... Chique, artista, glamurosa, blogueira. Obrigada. Ah, muito obrigada. Convite de festas, paparazzis tirando foto sua. Mas como eu disse, eu não sou a pessoa que tem dinheiro. Estou vendo essa, sabe? Estou vendo os elogios, mas eu não sou a pessoa que tem dinheiro. Mas você quer saber quem que tem dinheiro? Diga. É o grupo RCN que está dando 1.200 reais para você. Para você não, tá? Muito bem. É. Para nós, funcionários, infelizmente, não podemos participar desta promoção que é... Ó, já é um sucesso. Mas você aí de casa pode sim. Já falei, né? Ó, cadê, diretor? Israel. Aqui, o WhatsApp. Cadê o WhatsApp? Temos o WhatsApp aqui, mas deixa eu te falar, você sabia que tem gente que ainda não sabe como que funciona? É, Mari. Eu sei disso, Mari. Explica novamente, Mari. Pois é. Para participar, você que é a nossa audiência que está aí em casa, você pode participar mandando uma mensagem para esse WhatsApp que está aqui, ó. É o 992-34-4539. Mensagem, selfie, nota de áudio, manda aqui para a gente que você já vai receber um link. Nesse link, você clica, ó, pode clicar sem medo, né não, Israel? Sem medo nenhum. Pode clicar. É um cadastro simples, fácil, intuitivo. Você vai colocar seu nome, endereço, porque não somos nós que faz o sorteio. É o computador do diretor que faz o sorteio. Ele processa todos os dados para sortear uma pessoa na sexta-feira que vai ganhar, ó, 500 reais. Isso mesmo, não esquece da nossa palavra-chave porque é México. México. Torcida aqui do TVC, a palavra-chave é México, tá bom? Muito bem. Preencheu lá, só aguardar, sexta-feira tem 1.200 reais. 500 reais para você, que é a nossa audiência, 500 reais para os clientes, dos nossos clientes e dosentão para o vendedor. Todo mundo ganha. Tá, então bora participar, certo? Certo. No próximo bloco, a gente tem aí a previsão do tempo e vamos falar de oportunidades e também de empreendimentos. Por que não? Sai daí, não. Atenção, Três Lagoas. Lançamento em breve do Condomínio Residencial Bela Vista. Saia do aluguel, casas de dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosque para churrasco, academia e localizado a três minutos do shopping. Entrada facilitada e parcelas a partir de 498 reais. Bela Vista Condomínio Residencial. Lançamento em breve na Olinto Mancini 1011. Watts 99911-3232. Obras Iniciadas. Realização em de empreendimentos. Financiamento. Caixa. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Sofá in Box. A maior loja de sofás da região, diretamente da fábrica para a sua casa. São mais de 150 modelos de sofás, retratas e reclináveis, poltronas e puffs. Com design, conforto e tecnologia em uma enorme variedade de cores. Produtos à pronta entrega. Com pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros no cartão. Venha conferir. São mais de 25 lojas espalhadas pelo Brasil. Sofá in Box. Esse é o meu sofá. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950,00 e ainda concorre a R$ 5.000,00 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha. E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500,00 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter 5 sorteios para sortear os 5 prêmios, totalizando R$ 5.500,00. Está esperando o quê? Vem ser estrela você também. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda onde? Guarda, Mirandinha. Shhh. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. De volta com o TVC agora desta quarta-feira, imagens externas da Avenida Baldomero Leituga, neste momento 27 graus, temperatura aqui em Três Lagoas, praticamente toda a costa leste está registrando aí essa temperatura bem típica do inverno, né? É seco e quente. A gente continua com as imagens aí da Avenida Baldomero Leituga, o pessoal transitando nesta manhã de quarta-feira. Sem delongas, meu amigo, vamos já saber aí como fica, né? A previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas e as principais cidades aqui da costa leste. Nesta quarta-feira, a previsão é de tempo firme e seco, com sol e poucas nuvens devido à atuação de uma massa de ar seco e quente no estado, que faz com que as temperaturas fiquem mais amenas durante a noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 17 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Inocência, a mínima é de 15 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 34 graus. Você está lembrado, né, que no início desta semana eu comentei aqui com vocês aqui sobre aquelas duas vagas de emprego que tinha para Três Lagoas com salário acima dos 14 mil reais. Lembra? Pois é, você acredita? A empresa não conseguiu achar a mão de obra qualificada para atender essa vaga. Ou seja, você aí, meu amigo, minha amiga, precisa sim estudar, profissionalizar para buscar aí esses empregos. É, está esperando o quê? Pensando nisso, vai ter cursos profissionalizantes aqui em Três Lagoas e é gratuitos. Eu conversei com o Júnior da Brasel que tem todos os detalhes. Nós temos os cursos de auxiliar de cozinha, nós temos de técnica em pescado, churrasqueiro e garçom e garçonete. Agora, é uma demanda muito grande desses profissionais aqui em Três Lagoas. É uma demanda. Hoje nós temos mais de 300 vagas nesse momento, então aí nós estamos falando de uma expansão para a costa leste toda de mais de 600 vagas. Nós temos Ribas do Rio Pardo que vai precisar de mais da mão de obra e com certeza essa mão de obra vai sair de Três Lagoas e também de Campo Grande. Agora um detalhe, muita gente acaba sempre visando a área da celulose e acaba esquecendo a área do entretenimento e principalmente do turismo. Com certeza, a área do serviço é a que mais emprega no mundo, não só no Brasil. Então a gente realmente precisa dar atenção para esse setor. E aí nós da Brasel, nós estamos construindo uma cozinha e em parceria com a Suzano nós vamos fornecer cursos gratuitos justamente para ajudar esse setor. Com a vinda do Aqualinda agora, nós vamos ter uma demanda do serviço de alta qualidade do turismo bem diferente do que a gente teve no passado. Agora quando é que começam esses cursos e quem pode se candidatar para fazer esses cursos? Começa agora, final de julho e vai até o final do ano. Você fique ligado, você pode olhar nas nossas mídias sociais e também no site da Prefeitura. E você que quer se cadastrar, você pode fazer pelas nossas mídias sociais, a Brasel Costa Leste MS e você pode se cadastrar nos CRAS de referência, que são vários dentro da nossa cidade. As pessoas que podem se cadastrar são maiores de idade, que saibam ler e escrever, e pessoas principalmente desempregadas em situação de vulnerabilidade. Tá certo, Júnior. Muito obrigado pelas informações. Bom, e hoje é dia do nosso quadro Papo Reto e vamos conversar com o Henrique Regis Júnior. Ele que é gestor de relacionamento institucional corporativo e professor da Unigran. Henrique, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e bom dia. Muito bom dia. Satisfação estar aqui em Três Lagoas, mais uma vez, participando junto com vocês, falando um pouco sobre educação, formação, essa qualidade de ensino educacional que a Unigran preza nesses 45 anos de história aqui no Mato Grosso do Sul. Muito bacana. Agora, Três Lagoas, ele tem se destacado com o cenário industrial. Na sua visão, até como professor, as pessoas estão buscando se qualificar, buscando estudar, buscando realmente essas vagas de emprego. E é claro que só através da educação e do ensino, né? E exatamente agora, nessa mudança de comportamento que houve no período do pós-pandêmico, nós vimos uma nova vertente das necessidades da qualificação profissional. Em específico, a região de Três Lagoas, ela tendenciosamente está buscando profissionais cada vez mais competitivos. Basta você ter hoje uma formação, mas além da formação, o campo de atuação que você também pode ampliar. Assim como a gente diz, a segunda formação, que é uma das grandes propulsoras dos profissionais de alto nível que hoje o mercado vem absorvendo. E aqui nós temos uma diferença no estado do Mato Grosso do Sul, que hoje ele é reconhecido como um estado, como o novo vale do silício dentro do Brasil. Aonde além de não sermos mais apenas reconhecidos como o estado do agronegócio, e sim também o estado da indústria, da prestação de serviço e também do campo da inovação que vem ampliando cada vez mais. E esse é o papel fundamental da instituição de ensino, mostrar aonde hoje o futuro profissional consegue futuramente se posicionar numa nova formação ou até mesmo numa formação que já exista, mas que também ele vê um campo muito mais amplo desta atuação de mercado. E a Unigran também está antenada neste cenário, também oferecendo para que essas pessoas possam também ter o conhecimento e principalmente poder se adequar neste novo formato. Exatamente. Nós como instituição de ensino sumatogrossense buscamos esse diferencial. Justamente aqui em Três Lagoas, neste mês de julho, estamos com uma campanha específica para fomentar, além da qualificação profissional, este alto nível de formação que uma instituição de ensino possa oferecer. Aqui estamos presentes há mais de 10 anos, já formamos mais de 3 mil profissionais e estamos atendendo às demandas locais dos anseios das empresas, das indústrias, do comércio. Estivemos presente agora, recente na associação, visitando algumas indústrias e nós, como instituição de ensino, buscamos este elo institucional entre as necessidades e os anseios para atender às demandas locais. Por isso, estamos com uma campanha específica para incentivar todo cidadão Três Lagoas, nesse momento, e incentivá-lo a ingressar no ensino superior, com descontos diferenciados nas suas matrículas, descontos diferenciados nas suas mensalidades durante todo o curso também de formação. Além também de estarmos trazendo cursos que atendem às demandas locais. Esse é um papel fundamental como instituição. A Unigran busca entender o que a região vem atrelando às necessidades. Hoje, cursos na área de gestão têm atendido muito a essa demanda. Cursos nas áreas das engenharias, que hoje vem também sendo muito cobrado. Nós temos hoje um curso de engenharia de produção que hoje é líder no estado do Mato Grosso do Sul. Nós somos a instituição que mais tem acadêmicos formando na área de gestão e na área de engenharia de produção. E com isso, Três Lagoas não ficaria de fora. Agora, Henrique, é importante a sua participação, porque durante a semana eu venho conversando com os nossos amigos aí de casa sobre oportunidades de emprego e como o setor é carente quando se trata da mão de obra qualificada. Ou seja, você profissional. Empresas têm que buscar essas pessoas de fora. Na Unigran, você tem essa sua profissão, como o próprio Henrique falando desse curso que é líder. Se não se especializar, se não se profissionalizar, realmente está fora do mercado. É uma tendência natural. Antigamente, nós falávamos do perfil para você buscar um emprego ou um ensino médio. Hoje, só se fala em ensino superior. E até mesmo essa demanda é natural para as empresas buscarem qualificação da alta competitividade que existe hoje no mercado. A exigência faz parte do processo da maturação do ser humano. E com isso, você tem o reflexo dos resultados que atingem as demandas regionais locais. E como disse agora, com a equipe aqui comentando no Mastidores, é muito importante nós termos a visão de que o Estado do Mato Grosso do Sul tem levado, exportado muitos profissionais para fora. Porque agora também estão vindo muitos profissionais de fora para dentro do Estado. Então, este é um momento oportuno para quem é da casa. Quem é realmente busca este posicionamento. E com isso, atender a essa demanda que é uma demanda local, mas em termos nacionais, com grandes oportunidades. Muito bem. Eu conversei com o Henrique Neves, Henrique Regis, desculpa, da Unigran. Ele que está aí com a Unigran, essa instituição de ensino que vem fazendo um belo trabalho aqui em Três Lagos, não só na graduação, também na pós-graduação. Também atendemos cursos na pós-graduação e qualificações específicas para as empresas. Estamos atendendo também em company as demandas necessárias para atender a formação e a qualificação para a própria empresa. Estamos aqui na Avenida Olinto Mancini, próximo ali do lago. Esperamos vocês. Quem quiser ingressar agora, este é o momento. Para Três Lagos, neste mês especificamente, estamos com uma campanha única com diferencial de valores, tanto na matrícula quanto na mensalidade. Os cursos que têm maior demanda aí, como eu disse, nas áreas das engenharias, nas áreas da gestão também. Eu agradeço o espaço, estamos à disposição e sempre falarmos sobre educação. Para nós é um carinho imenso. Obrigado. Obrigado, Henrique. Lembrando que não tem idade para começar a estudar, tá? Não vem? Ah, não, já estou já 50, vou parar por aqui. Negativo, meu irmão. Se tem força, se tem saúde, bora estudar na Unigran. Henrique, novamente, muito obrigado pela sua participação. É muito bom poder conversar sobre esses temas com você aí de casa, para ver se, ó, daqueles talos, aquela ideia, ah, o mercado está precisando absorver, conforme o Henrique mesmo disse, levar você aí a um novo patamar. Não é mesmo? Agradeço o espaço. E, novamente, deixo à disposição a Unigran, presente aqui em Três Lagos, há mais de 10 anos. Tá certo. Mari Verdam é com você. Olha, Israel, eu quero fazer uma pergunta para o pessoal que está nos acompanhando de casa. Qual é o grupo de comunicação que te presenteia com até R$ 1.200 toda semana? É, gente, a nossa promoção Pix Verde Amarelo e o grupo RCN está aí, ó, te presenteando toda sexta-feira. Ainda não está participando? Ó, já estou com o celular aqui na mão, já recebendo todas as mensagens. Já, já, eu e Israel vamos estar mostrando aqui no nosso telão. Mas, olha, participe, você da nossa audiência também pode comprar nas empresas participantes, que é a Multisoldas, o Depósito de Gás Avenida, a Ótica Especializada, a Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center e Algas. Participa que ainda dá tempo, viu? O TVC agora vai para um rápido intervalo e volta já, já. Não sai daí, não. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. Vem aproveitar o Festival Casa e Construção Todimo. As melhores marcas e muita variedade. Piso 57 por 57 branco, R$ 26,90. Tubo PVC esgoto, 6 metros, R$ 89,90. Vitro alumínio branco quadriculado, R$ 899,90. Serra, mármore e bós, R$ 499,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Festival Casa e Construção Todimo. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950,00? E ainda concorre a R$ 5.000,00 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha. E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500,00 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter cinco sorteios para sortear os cinco prêmios, totalizando R$ 5.500,00. Está esperando o quê? Vem ser estrela você também. O D'Albertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Dia G, dia de descontos gigantes na Giga. Mas atenção, é só neste sábado. Jogo Seis Copos da DIR por R$ 9,99. Caixa organizadora com trava de 53 litros, só R$ 29,99. Espelho 71 por 176 centímetros, por R$ 169,99. Dia G da Giga. O dia mais barato do mês. Desconto de até 50%. E ainda parcelem até 12 vezes, sem nada de juros nos cartões. Vai perder? A gigante do celular. Sofá em Box. A maior loja de sofás da região, diretamente da fábrica para a sua casa. São mais de 150 modelos de sofás, retratas e reclináveis, poltronas e puffs, com design, conforto e tecnologia, em uma enorme variedade de cores. Produtos à pronta entrega. Com pagamento facilitado em até 10 vezes sem juros no cartão. Venha conferir. São mais de 25 lojas espalhadas pelo Brasil. Sofá em Box. Esse é o meu sofá. De volta com o TVC agora desta quarta-feira. Tá bacana o programa hoje, hein? Tá legal, né? Reteado de novidades, muitas participações e também informações para você. Mas, mas... Mas... Faltou. Faltou, sabe o que? A nossa pose de milhões. Eu vou fazer pose de quebrada agora. Não, ontem nós não fizemos... Ontem nós não fizemos a pose de milhões e o Marcelo cobrou, viu? Ah, e aí... O Marcelo tá, ó, de olho na gente. Meu amigo, o programa tá assim agora. A gente não pode mais perder tempo não, meu amigo. Não, mas não é perda de tempo. Porque, olha, o pessoal tá pronto lá. Eu tenho certeza que o pessoal de casa já tá aqui assim, ó. Só esperando a gente. Então, saque o seu celular, coloque na câmera no modo frontal, horizontal ou vertical. Horizontal, melhor, né? Porque a Mari quer no horizontal. Porque vocês ficam na tela toda. E aí, você, por favor, se posiciona. Já tô bem. A senhora tá muito elegante, muito bonita. Muito obrigada. Diretor, consegue colocar na 3 aqui, diretor? Pra gente mostrar a Mari? Aê! Esta é a Mari Verdun. Literalmente, Mari Verdun. Estão toda abacatinha hoje. Voltamos pra dois, diretor? De abacate. Obrigado, viu, diretor? Então, vamos lá. Você que tá com a sua câmera na mão no modo frontal, no horizontal, prepare-se. Porque é no 3, no 2, no 1. Valendo! Pronto. Quantas fotos? Mande pra gente. O WhatsApp tá aqui. Lembrando que a sua foto também pode já concorrer a prêmios de 500 reais. Basta preencher aí o cadastro. Certo? Certo. Daqui a pouco você volta. Eu volto. Por favor. Com fotos. Não vai embora. Não, não. Tô aqui, ó. Com fotos. Boa, 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 boa. Gente, infelizmente, agora eu vou tratar de um assunto muito triste que aconteceu nessa madrugada. Um acidente com morte na BR-158. E o repórter Henrique Neto chega com todos os detalhes. Exatamente, lamentavelmente, mais uma vítima fatal aqui na BR-158, à altura do residencial Montanini, dessa rotatória. Isso aqui, em minhas mãos, é um pedaço de carenagem da motocicleta que se acidentou aqui. Lamentavelmente, infelizmente, um jovem de 32 anos acabou colidindo em duas placas de sinalização, voando por cerca de 70 metros, onde a motocicleta caiu sobre o pavimento, sobre a via e o corpo também. O SAMU foi acionado por um vigilante aqui nas proximidades. A polícia rodoviária também esteve no local e, lamentavelmente, não deu para fazer muita coisa porque o rapaz já estava em óbito com a chegada aqui das equipes do SAMU. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames necroscópicos, depois liberado para a família fazer, então, o velório e sepultamento. Mais um acidente registrado na noite aqui em Três Lagos, por volta das 23 horas e 50 minutos aqui desta terça-feira na BR-158. Rodovia, esta que apresenta aqui vários acidentes e, infelizmente, aqui no trevo do residencial Montanini, o jovem Rafael acabou perdendo a vida em um acidente com a sua Hornet 600 cilindradas aqui no trevo, onde acabou colidindo com duas placas de sinalização e, lamentavelmente, perdeu a vida. Triste, né, gente? Principalmente o motociclista. Por favor, tenha mais cuidado, mais zelo. Se você não zela pela sua vida, tudo bem. É o direito que você tem de não querer zelar. Mas lembre-se que lá na sua casa, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão ou irmã, zelam pela sua vida. Então, meu amigo motociclista, mais calma. Pilote a sua motocicleta com mais respeito. Não abuse da velocidade. O teu corpo é o teu para-choque, meu irmão. Infelizmente, está aí uma família chorando, né? E o nosso pesar para toda a família aí do Rafael, que infelizmente veio a óbito. Lamentável. Atenção, porque agora a gente vai mudar de assunto e eu quero trazer uma coisa importante. Uma promoção imperdível. Oferta na Casa das Cores. São ofertas imperdíveis para você deixar o seu ambiente com mais cor e do jeitinho que você gosta. Mas corre que é só em julho. Então, preste atenção que o alerta das ofertas das Casas das Cores vai começar. Tinta latex Velo Mais. A lata 18 litros rende até 500 metros quadrados por demão. A partir, gente, R$ 269,90. Precisando renovar a cor do piso? Tinta para piso Velo Piso. Lata 18 litros a partir de apenas R$ 194,90. O esmalte sintético Velo Cor, o galão com 3,600 litros a partir de R$ 82,90. E a textura grafiato caixa 20 quilos. Tem várias cores, viu, gente? E a pronta entrega a partir de R$ 79,90. Vai até a Casa das Cores e aproveite. Agora com o alerta de ofertas. Não perca. Casa das Cores. Casa com você. Gente, e de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, Três Lagoas registrou 26 casos suspeitos de dengue no acumulado do ano. O município contabiliza 593 casos confirmados da doença. Reportagem na tela. A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas notificou de janeiro até esta semana 1.575 casos notificados de dengue, totalizando 593 casos positivos. Apesar do acumulado ser o número alto, o coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira, destaca que neste momento a situação é tranquila, mas que existe uma preocupação para os próximos meses. Três Lagoas, neste momento, ele está em uma situação relativamente tranquila. Nós temos poucos casos, né? Quando você faz o somatório do acumulado do ano todo, a Três Lagoas aparece com alta incidência. Mas quando você pega os últimos meses, as últimas semanas, nós estamos com números baixos, né? Chico Ungu, neste ano, a gente tem 10 casos notificados e 3 confirmados. É maior do que os últimos anos, mas ainda é baixo. Nós estamos em uma situação relativamente tranquila, mas acompanhando os dados, a gente já começa a notar uma diferença nesses últimos meses que não teve nos anos anteriores. Então, a gente já está preocupado e por isso é essa conscientização, esse movimento para trazer a população para ajudar a participar da campanha. Na semana passada, um homem de 55 anos foi a 15ª vítima da dengue em Mato Grosso do Sul. No estado, 19.979 casos prováveis de dengue já foram registrados somente neste ano, sendo 10.078 casos a mais em relação ao mesmo período do ano passado. A situação, de acordo com o coordenador do setor de endemias, é preocupante, não só em Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil. Conforme você olha os noticiários, os boletins epidemiológicos do Ministério, já tem estados em epidemia de dengue nesse período. O nosso próprio estado, a gente tem alguns municípios já com epidemia, com números altos de dengue e até aumento de chikungunya. Então, daí a preocupação de estarmos chamando todo mundo, os outros órgãos que não é da saúde, educação, assistência social, meio ambiente, todo mundo para participar junto, fora as entidades não governamentais, para participar junto, porque a gente precisa mesmo intensificar as ações para não chegar no próximo verão e ter essa desagradável surpresa de ter uma epidemia. Além da roçada dos terrenos baldios que já foi iniciada, a Prefeitura prepara ainda um novo mutirão de limpeza na cidade. Ainda este ano, já estamos programando um mutirão para ajudar a população a retirar os depósitos que estão nos seus quintais, para que eles coloquem, para a coleta pública, que coloquem à disposição da Prefeitura, para a gente poder fazer essas retiradas e aí não ter, na hora que chover, não ter tantos triadores nos quintais. Além disso, também tirar a matéria orgânica, aproveitar esse mutirão para também fazer o combate à leishmaniose. Então, esse mutirão vai acontecer agora no segundo semestre. Em relação à leishmaniose, Três Lagoas já registrou 37 notificações, sendo 25 casos descartados e 11 positivos de leishmaniose visceral e um tegumentar. Tanto a dengue quanto a leishmaniose, de acordo com o coordenador, são doenças que podem ser evitadas. Basta que cada um faça a sua parte. É aquilo que eu sempre falo, a gente passa visitando a cada 60 dias. E nesse intervalo a gente precisa estar cuidando da nossa casa. Se você tira 10 a 15 minutos por semana e faz a vistoria, elimina focos, elimina criadouros, você fica tranquilo, você protege a sua família e até a sua vizinhança. Eu não entendo por que ainda existem pessoas que não limpam o quintal. Gente, não tem cabimento. Ah, mas eu trabalho o dia todo. Tudo bem, eu também trabalho o dia todo e nem por isso deixo o meu quintal sujo. Ah, mas eu estou... Tudo bem. Mesmo assim, não deixo água parada, resíduos que possam acumular água parada. E o pior de tudo é sempre quem paga o pato, né? Que pega a dengue aí, é o vizinho, fica lá justamente por irresponsabilidade. Então, meu amigo, limpa o seu quintal, tá bom? Olha só, gente. Festival de Invernos da Loja Giga. Vem que aqui as ofertas são quentes. Cafeteira Francesa de Vidro, só R$ 29,99. Varal de Chão Prata, por R$ 69,99. Casa Pet Eco Dog, número 1, só R$ 39,99. Loja Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões, sem nada de juros. Ofertas válidas até o dia 31 de julho de 2022, ou enquanto durar os estoques. Festival de Inverno das Lojas Gigas. A gigante do seu lar. Rapaz, eu fui lá, meu Deus do céu, tem muita coisa barata mesmo. Então, não perca essa oportunidade. Vá na Giga ali e outros. Se você está sem dinheiro, pode parcelar no cartão. Tá certo? Dona Mari Verdun, você já foi na Giga? Claro, lá encontrou de tudo. Potes, decorações natalinas. Nossa, o ano passado eu fui lá. De festa de linda. Nossa, maravilhoso. Tem tudo na Giga, gente. Eu imagino a Mari Verdun na Giga. É a Disneylândia pra ela. Não, é tudo. Já tenho que entrar com o carrinho. Se na loja de motocicleta, ela já deixou um arrombro que até hoje eu ainda estou pagando. Imagina lá na Giga. Rapaz. Gente, na Giga tem tudo. Desde brinquedo pra criançada. Tudo. Material escolar. Tudo, 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 tudo. E por falar que tem tudo, temos fotos. Eu quero saber dos nossos pais. Olha ela aí. Olha esse sorriso. É a Lorena. Gente, que linda. Antes de falar da Lorena, Israel, eu queria ler um recadinho aqui que eu recebi. Tá chines de anjo? Antes de falar dessa maravilhosa que é a Lorena, deixa eu só ler um recadinho aqui que eu recebi. Muito fofo, muito carinhoso. Foi assim, ó. Bom dia, Mari Verdun. Que linda a abertura do programa. Você falou muito linda. Estou ligadinha em vocês. Abraços a todos do TVC. Eu sou a Elaine do Nova Americana. Elaine, obrigada pelo carinho, viu? E olha, não só comigo, com o Israel, com nós aqui do TVC, mas continue assim espalhando amor por todos os cantos. Muito obrigada. Engraçado quando chega o recado pra mim e a senhora não lê, né? Eu leio todos. Israel, aí é muito ciumento esse meu amigo, gente. Chegou, peguei o celular depois que a senhora foi embora, eu fui ver. Israel, você tá devendo a loja de gás. Não, mas eu sei lá. Não, esse dele não pode. Israel, você não pagou a... Posso ler esses daí? Não posso. Um beijo pra você, Lorena. Um beijo. Beijo, Lorena. Elaine. Beijo, Elaine. Eita, bloqueou aqui. Vamos para a próxima fotinha. Próxima foto. Você participando. Olha o casal. Olha esse casal aí. Tem aniversariante, viu? Que no último, hein? Olha, sou a Neide, esposa do Elton. Hoje é o aniversário do Elton. Meus parabéns. Vai pra essa pessoa muito especial na minha vida. Só alegria e gratidão a Deus. Felicidades mil. Felicidades mil. Parabéns. E hoje tem. Então demorou. Churrasco. Já tô pronto. Eu também. Já tô com a roupa de ir. Sucesso, felicidades e muita saúde pra você, meu irmão. Um beijo pra vocês, casal. Próximo. Agora, olha essa foto, Israel. Vamos ver. Olha essa foto. Vamos ver a foto. Vamos ver a próxima foto. Oh! Meu Deus do céu. É uma lindeza. Olha, o nome dele é Gustavo e Heitor. Gustavo e Heitor. Bom dia, é o Alexandre, Gustavo e Heitor. Muito bem. Um beijo do tio Israel. E da tia Mari. Eu amei essa foto, gente. Ficou linda. Uma foto, ficou muito bonita mesmo. Oh! Aqui sim, hein? Ontem eu fui assistir o jogo do Corinthians pra fazer a reportagem do RCN Sports. Eu sei. E encontrei aqui o meu amigo João, flamenguista. Não acredito. Inclusive, ele mandou a foto uma vez, ele e a netinha dele, que estava com a camisa do Corinthians. Lembra daquela camiseta corinota? Claro que eu lembro. E aí a gente brincou. Não, ele achou que estava certo. Oh, meu amigo João, é brincadeira. O esporte tem que ser levado na brincadeira, na gozação, na diversão. Nada de querer brigar não, tá bom? E aí, ontem ele ficou olhando, olhando, olhou. É, o senhor. O senhor, é o senhor mesmo? Eu falei, não sei o senhor. É lá no céu. Eu sou Israel Espírita. Meu amigo João, obrigado pelo carinho. Ó, ah, ele falou que ia mandar um abraço pra filha dele. Então, um abraço pra toda a sua família. Ontem eu estive com o João. Ô, dona patroa. Ó, estava com o João ontem à noite, hein? Estava lá, trabalhando certinho. Sempre passe por lá e ele está trabalhando. Seu João, um abraço pro senhor, viu? Obrigada pelo carinho. Gostei da foto. Eu também. Show de bola. Temos mais? Eita, que já bloqueou aqui. Temos? Deixa eu pegar o nome dele. Opa, e essa foto foi de ontem, mas está valendo. Você pode participar quando quiser, hora que quiser. Ah, deixa eu aproveitar, mandar um abraço pro pessoal que acompanha o TVC Agora na reprise. Sim, o pessoal aí, a partir das 17 horas, tem TVC Agora na reprise. Obrigado. Quero mandar um abraço pro Victor, ele é lá da Vila Verde e ele tem 11 anos. Victor, um abraço pra você, viu? Show de bola, Vitão. Tamo junto. Ó, agora tem mais um aniversariante aqui. Mais um? Ó, bom dia. Hoje é aniversário de 10 anos do meu filho Cauã de Almeida. Valeu, Cauã. Manda um abraço aqui pra nós. Nós somos aqui do Jardim Atena. Meu nome é Juliano. Juliano, um abraço pra você. E um abraço pro Cauã também, que tá completando aí. Um abraço pra saúde e felicidade. Já temos duas festas pra ir hoje no Mário Verde. Já temos, tá vendo? Próximo. Um beijo. Ó, próximo aqui. Quem é? Eu não sei, a mamãe não mandou o nome. Mas ela mandou assim, ó. Boa tarde, meu filho Lucas Emanuel. É esse? A próxima, não. Próximo. Diretor. Oi, diretor. Aê. A mamãe que mandou. Boa tarde, meu filho Lucas Emanuel. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Obrigada pela selfie de vocês. Gostamos, mas manda o nome. O nome, sim. O bairro. Agora tem mais uma Mari aqui, viu? Ah, já sei. E eles ficam com medo de mandar o nome e o bairro, achando que eles vão te bater lá na porta, lá pedindo um prato de comida. É perigoso. Não, ainda não. Até meio de trinta. Depois do meio de trinta a gente pode passar. Ó, quero te apresentar essa Mari. Mas não é Mari Estela, mas é Marilaine lá do Orestinho. Mari, um beijo pra você, viu, linda? E eu quero mandar um abraço também, um beijo pra Júlia também, que tá se arrumando pra ir pra escola. Tem uma galera aí se arrumando já pra ir pra escola, né? Júlia, um beijo pra você, tá, minha querida? Beijo, Julinha. Se cuida. Vamos pro intervalo. Vamos. Voltamos já? Voltamos já. Sai bem, não. Não, é a foto da Mari. Volto já. MSCAP, o campeão de prêmios traz para você, só no quarto sorteio, uma touro mais 200 mil reais. Aqui o sistema é bruto. MSCAP, ajude e concorra. No super giro, 20 prêmios de 2 mil reais cada. No primeiro sorteio, 5 mil. No segundo, 10 mil reais. No terceiro, um quid. E no quarto, uma Fiat Toro mais 200 mil reais. Isso mesmo, uma touro mais 200 mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Dia G, dia de descontos gigantes na Giga. Mas atenção, é só neste sábado. Cesto fechado, 30 litros, só R$19,99. Tabo de passar roupa, só R$29,99. Copo térmico de aço inox, parede dupla com tampa, por R$49,99. Dia G da Giga. O dia mais barato do mês. Desconto de até 50%. E ainda parcela em até 12 vezes, sem nada de juros nos cartões. Vai perder? A gigante do celular. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Látex Velo Mais rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$269,90. Esmalte sintético Velo Cor, a partir de R$82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia 594. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Atenção Três Lagoas, lançamento em breve do Condomínio Residencial Bela Vista. Saia do aluguel, casas de dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosque para churrasco, academia e localizado a três minutos do shopping. Entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 498. Bela Vista Condomínio Residencial, lançamento em breve na Olinto Mancini 1011. Watts 99911-3232. Obras iniciadas, realização em de empreendimentos, financiamento, caixa. A Câmara de Vereadores de Três Lagoas aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias em primeira votação sem nenhuma emenda. Ana Cristina. Nesta terça-feira, a Câmara Municipal de Três Lagoas realizou sessão ordinária com pauta exclusiva, como manda o regimento interno, para análise do projeto de lei de número 70, que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para 2023. A LDO foi aprovada sem nenhuma emenda, como explica o líder do prefeito na Câmara, o vereador Antônio Wemke, o Júnior, o Tonhão. A LDO chegou aqui na Câmara no tempo certo, foi devidamente publicada, foi encaminhada para os vereadores. O vereador Paulo Verão apresentou 12 emendas, mas nenhum outro vereador se manifestou. Durante esse período, as emendas também foram publicadas, foram levadas ao conhecimento de todos os vereadores. E aí, eu, enquanto líder da administração, pude estudar, junto com a equipe técnica da prefeitura e do meu gabinete. E aí, hoje, a gente, depois de ter debatido, inclusive, com todos os vereadores da base, chegamos no consenso e esclarecemos que todas essas emendas deveriam ser derrubadas. O vereador tem o direito de propor isso, teve duas situações que ele quis mudar a verba, o crédito, a abertura de crédito, o suplementar especial, de 30 para 5, ou seja, engessando, de certa forma, a municipalidade que foi derrubada. E o restante já são medidas que estão implantadas em 3 de agosto ou que já estão formalizadas. Então, a gente não viu objetivo nenhum dessas emendas e outras também que eram ilegais, não tinham nem como a gente aprovar. Em virtude disso, a LDO foi aprovada hoje, no primeiro turno, por 13 votos a 3, o presidente não votou. E na semana que vem, a gente vai votar em segundo turno a LDO como preconiza a legislação. A sessão da votação para a LDO foi marcada por troca de acusações entre a oposição e a situação diante das emendas da oposição não aprovadas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, até porque tudo precisa da autorização legislativa. O vereador pode propor a emenda como a gente pode discordar da emenda do vereador. Então, a gente vê que a prefeitura está fazendo uma administração boa, a população entende isso e a maioria dos vereadores, aqui é um parlamento, é a democracia. A gente está caminhando para o rumo certo e vamos dar continuidade para isso. Uma das emendas apresentadas que foi derrubada é que diz respeito ao SAMU. Na verdade, a emenda dele acrescia um parágrafo num artigo lá, dizendo que assim, frota adequada para o SAMU e ele disse que a frota nossa estava sucateada e eu peguei os dados e nós temos três viaturas em funcionamento, evidente que às vezes precisa de uma manutenção, mas nós temos três. Quem é o responsável pela reposição da frota é o Ministério da Saúde. A prefeitura comprou mais duas viaturas básicas e o governo do estado acabou de passar mais uma viatura avançada no valor de 350 mil reais, ou seja, nós vamos estar em breve com viaturas zero quilômetro e as que estão aí estão funcionando e há mais, inclusive, do que a própria legislação que regulamento o SAMU preconiza. Outra emenda que também não passou é em relação ao plano de saúde para os servidores do Legislativo. O assunto também gerou muita discussão na Câmara. Ele também apresentou de uma forma descabida a questão do plano de saúde para os servidores do Poder Legislativo Municipal. E aí eu trouxe o conhecimento dele, de todos lá, que nós temos já no nosso plano de cargos e carreiras dos servidores do Poder Legislativo a autorização para a implantação do plano de saúde para os servidores da Câmara, da mesma forma que em 2021 já foi feito um convênio da Prefeitura com a CACEMES e autorizou, inclusive, nesse convênio, a questão do Poder Legislativo, que o vereador não pode ter esse plano de saúde. É uma alíquota que vai ser descontada e agora o presidente, independente do LDO, de LOA, que é a lei orçamentária, vai colocar em prática e ver quais os servidores e assessores que terão interesse, como a Prefeitura também tem essa questão do plano de saúde. A LDO estabelece diretrizes para a confecção da lei orçamentária anual, dispõe sobre as metas e prioridades da administração municipal e orienta na elaboração dos orçamentos fiscal e da seguridade social, fixa os limites para a elaboração da proposta orçamentária do Poder Legislativo e trata ainda da legislação tributária, das despesas de pessoal e encargos sociais e precatórios judiciais. Além disso, prevê ainda o endividamento público, as metas e prioridades para o orçamento, os limites constitucionais e os critérios e formas de limitação de empenhos. Por exigência legal, a LDO deve ser apreciada em duas votações específicas. Esta foi a primeira votação. Então esse é o primeiro passo que tem que ser cumprido. A gente votou ano passado o plano por ano anual, que tem quatro anos. Agora votamos a LDO e no segundo semestre agora vem a lei orçamentária anual. Tá certo, aí mais uma sessão aí da Câmara Municipal aqui de Três Lagoas, porque agora a gente vai falar do setor imobiliário no quadro... No quadro Morar Bem com o Van Jamelo. E olha, ela vai falar, Israel, a ideia da venda imobiliária não aqui do Brasil, mas dos chineses. Olha só, vamos conferir então. E vamos de quadro Morar Bem com a minha amiga corretora de imóveis, Van Jamelo. Boa tarde, Vanja. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. E vocês, tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Hoje a gente vai falar de um assunto que tem mais a ver com curiosidade. Bom, curiosidade é a palavra, né? É verdade. Eu ia falar que acaba sendo informação também. É uma informação assim, até... Chega até ser... É, porque na hora que você lê a notícia, você fala, meu Deus, onde nós estamos chegando? Vamos matar a curiosidade desse povo. O que está acontecendo entre os nossos amigos chineses? Estão ali fazendo a venda imobiliária de um jeito muito peculiar. Explica pra gente. Eles estão... Como teve uma invasão de vários imóveis no mercado e não está tendo a saída, por causa da nossa crise mundial. Então está ficando muito impactado vários imóveis parados, vamos dizer, na prateleira lá. E aí os chineses tiveram a ideia, a brilhante ideia de trocar alguns valores do imóvel escolhido pelo cliente em trigo e alho. Ao invés de dólar? Ao invés de dinheiro? É, mas se a gente analisar e preço desses do grão, do trigo e preço do alho, é um valor significativo que até aparece na reportagem, né? E aí eles estão, nessa condição, eles estão conseguindo fazer as vendas. Por quê? A região que está esses imóveis lá na China é uma região muito agrícola. Então às vezes o cliente está com o produto parado ou tem um investimento nesse setor e não consegue também vender, não consegue também às vezes resolver o problema e precisa do imóvel, então vamos na troca. O chamado escambo, você acha, Tati? Na China. E tem outra coisa, tem uma outra incorporadora lá que está dando também um porco de 100 quilos para quem compra um imóvel. Está valendo tudo no rolo. Está, está para resolver os problemas. Lovanja, só um parênteses, nós já falamos aqui na Casa é Sua e em outras oportunidades a chamada permuta. Sim. É quase isso? Quase isso. Só que com outras... É, no nosso caso aqui a gente usa muito isso na parte do lote do terreno, né? Tem uma incorporadora, você tem o lote, aí você vai lá e faz a permuta. Eles ficam com a área toda, te dão em outros imóveis já pronto. Acontece demais isso. Mas essa questão de eu chegar com um saco de trigo e toma, e um saco de alho e toma. E vamos abater aqui no valor do imóvel? Não, nossa, eu ainda não vi isso no Brasil. Eu ia te perguntar, essa prática já está ocorrendo por aqui? Não. Você acha que essa moda pega? Tomara, eu gosto disso. Eu acho que dá uma bagunçadinha no mercado, mas dá soluções também. Movimenta, ajuda a economia a girar. Sim, por que não? É vantajoso para quem vende? Porque quem vende às vezes está mais interessado na grana do que... Na grana, né? Então, às vezes lá na China eles estão fazendo isso porque eles já têm um mercado paralelo que eles conseguem repassar esse tipo de negociação. Aqui no Brasil, acho que nós íamos ter problemas com esse tipo de negociação. Mas, para eles, lá está sendo válido, está girando. Essa moda pega. Você pensou? Está certo, Vanja, obrigada por ter vindo aqui em casa. Eu agradeço. Semana que vem, quarta-feira, tem compromisso de novo com mais um Morar Bem. Beijo para você. Beijo. Beijo pessoal de casa. Tamo. Obrigado, Tati Simon, trazendo mais esse quadro que veio agregar o TVC agora com a chegada da Casa É Sua, fazendo parte da nossa família. Um beijo. Eu, você e eu. Eu, você e eu, nós. Nós. E por falar em nós, está na hora. Temos pré-sorteio. Está na hora. Venha, venha, venha. Preparado? Já fez o seu cadastro? Já preencheu? É fácil, intuitivo e ainda você pode ganhar 500 reais. Está esperando o quê? Gente, hoje é quarta-feira, tem um pré-sorteio, mas olha só, amanhã tem outro pré-sorteio que amanhã é quinta-feira e sexta-feira temos o grande sortudo, então dá tempo de você ainda se inscrever, opa, engasguei aqui, candidatar, escrever, enfim, dá tempo de você participar. Bora lá então, meu amigo diretor, coloque esse computador para processar o que nós iremos conhecer no sorteado de hoje. Valendo! Suzenir Werneck, Magalhães, da Zona Rural. Eita, Suzenir! Que legal! Suzenir, você já deu meio passo. Tem uma pergunta. Pergunte. Será que ela é parente da Tata Werneck? É? Já pensou? Sim. Tem Werneck. É parente. Bom, Suzenir, você já deu aí o primeiro passo, 50% já está garantido, agora falta garantir os outros 50%, porque na sexta-feira você vai para o Caldeirão, junto com toda a galera, que vai ser sorteado os 500 reais. E olha só, um pezinho já está na sorte, viu? Já pensou? Suzenir, vai que você leva aí os 500, hein? Pois é. Então fica ligado, tá? Sexta-feira, meio-dia em ponto o sorteio aqui no TVC agora. E você que não foi ainda pré-sorteado, fica tranquilo, continue participando que essa promoção vai até a Copa do Mundo. Pois é, Israel, muitas pessoas vão passar por aqui ainda e levar 500, 1.200 reais, enfim. Já pensou? Bom, vem aí! RCN Esports! Esports! A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, paraimplante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. Vem aproveitar o Festival Casa...